Eu ia falar de tudo, menos de juros, diz Lula, ele em discussão. Vamos ver. Juros? Eu ia falar isso agora, eu ia falar, o Lula deve estar com alguma conexão aí com a Europa pra poder fazer isso aí do negócio. A gente não pode, infelizmente, pôr o vídeo, mas... O encontro mostra força de diálogo construtivo. É, é boa essa terminologia que eles estão criando na política agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou nessa quinta-feira, dia 4, dizendo que no Brasil todo mundo pode falar de tudo, menos de juros. Ele estava falando que o consumidor se importa mais com o valor das parcelas de um bem do que com o valor dos juros, quando emendou. Não estou dizendo isso, Roberto Campos, porque concordo com você não. Este conselho pode até discutir taxa de juros se quiser, como se um homem sozinho pudesse saber mais que a cabeça de 215 milhões de pessoas. Eu não entendi nada até agora. É confuso, mas final, final, final. A declaração foi dada durante a primeira reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o chamado Conselhão, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Não há vontade de rir, velho, essas coisas. Vai, mano, Conselhão. O presidente falou na parte inicial da reunião, que começou por volta das 10 e deve estender até as 17, porque embarcará para o Reino Unido. Gode viajar, homem, hein? Aô! Onde se encontrará com o premier Rishi Sunak e participará da coroação do rei Charles III. Eu lembro de críticas quando o Bolsonaro foi no enterro da rainha, velho. O presidente destacou em seu discurso que o Conselhão não é apenas um retrato do Brasil que somos, mas também do Brasil que queremos ser. Um Brasil no qual diálogo e busca de... Ah, tá. Bobagem. Eu não vou nem terminar de ler, mas o que ele falou no começo, ele tem razão. O brasileiro, cara, ele se importa se a parcela vai caber no salário dele. E não com o valor total do bem ou com o tanto de juros que ele está pagando. Isso realmente é uma coisa que quando a gente vem aqui para os Estados Unidos, a gente muda. É, mas se você não pensa... Não tem coisa parcelada, então você pensa no valor do bem a todo momento. Mas se você não pensa nos juros também, você vai falar, poxa, eu vou comprar um negócio... Ah, beleza, eu pago em 10 prestações. E os juros é um absurdo. A gente no Brasil não está acostumado a pensar nos juros. Eu não pensava. Quando eu cheguei aqui... Ou seja, ele tem razão. É, sim. Não, ele falou que você não pode pensar nos juros, né? Não, volta lá no começo. Você não se discute os juros. Ele fez uma alusão. Volta lá no começo, Steph. Olha lá. Não, lá em cima, no título. Ah, no título mesmo. Ó, todo mundo pode falar de tudo menos de juros. Ele fez uma alusão dizendo que o brasileiro não discute juros. Que para ele o que importa é se a parcela vai caber no bolso. Entendeu? Então, mas isso é muito errado, né? Muito errado. Aí quando você chega aqui... A gente era muito assim... Aí, no Brasil. Aí quando você chega aqui, você começa a ver que, tipo... Você não pode parcelar primeiro, né? Ou quando você parcela... Aí você já olha lá, cara. Tipo, você parcela no cartão, né? Às vezes o próprio cartão te faz um... Só que você olha lá e eu calculo. Fico vendo. Tipo, vai me dar tantos juros, cara. Não, não compensa. O compensa é eu pagar a vista. Porque você vem com uma mentalidade... Quando você chega aqui, você cria uma mentalidade. Tipo, tudo é à vista, né? Exato. Então, quando eles parcelam, você fala... Opa, peraí. Mas deixa eu ver os juros. Se compensa ou não. E até o próprio cartão de crédito aqui. É, e no Brasil não. Mas é o próprio cartão. É 30 dias para pagar. Lá a gente paga e parcela em 10. Exato. Aqui, se você comprar uma... Por exemplo, vamos falar de um bem. Uma televisão. E de 2 mil dinheiros. Sem ser 2 mil reais, né? 2 mil dinheiros aqui. Você vai pagar 2 mil dinheiros. Aí, no outro mês, você tem que pagar os 2 mil dinheiros. Tem que pagar de novo? Inteiro. Sim. Lá, não. 2 mil, se você quiser fazer em 10 de 200, você faz. Sim. Aqui não tem isso. Exatamente. E uma coisa que eu tomei a última vez que eu fui para lá, foi que... Eu não sei o que eu fui comprar. Acho que eu fui comprar acetilcisteína para o Logan, na farmácia. E eu comprei aquilo. Comprei um champuzinho de barba, porque eu não levo essas coisas. Eu sempre compro no lugar que eu vou, é mais barato. Passo de dente, escova, não sei o que. Para comprar umas coisinhas. Meu, fui ver, 100 reais. A mulher falou assim, quantas vezes, senhor? Amor, eu... Não, uma vez só, moça. Tipo... A gente perde a noção, né? Porque até... Como que eu vou parcelar isso, cara? Se é um bem de consumo, que você vai comprar depois de novo. Eu vou parcelar isso, mês que vem eu vou... Eu já estou lembrando da época da Kênia, lá no Brasil. Mas a gente também nos ferrou, já. A Kênia, ela pegava... Ela está... Né, amor? Você sabe do que eu estou falando, né? E eu ficava bravo, cara. Ela comprava uma coisa de 100, irmão. Ela fazia questão de usar. Eu falava assim, não, eu vou fazer questão. Eu faço assim, 10 de 9,99. Não, você está de brincadeira. Mentira, velho. Eu queria morrer. Eu queria... Me dava uma agonia, cara. Cara, você quer parcelar? Faz no máximo 2,50. Falei, 10 de 9,99, cara. Aí ela tinha a alusão de que não gastava tudo. Não sei se você entende, sabe? Sim. Mas não, você comprometia 10 meses. Exatamente. Exato. Exatamente, isso é horrível. E aqui é diferente, porque se você não paga o cartão, você se ferra com o seu score. Seu crédito. Aqui o score é de verdade. Aqui o score é de verdade. Agora, voltando na autórica, por favor, faz a propaganda direito aí, porque a Dora é péssima para fazer propaganda. Sim, encerrando... É, fazendo... Não, tem que falar sobre os juros, né? A gente está falando sobre juros. Sim. Nossa, é verdade, cara. Você falou alguma coisa já para ele? Ah, tentei, né? É, é que as concessionárias, os caras abriram e eles foram direto na dor do cara que chega aqui, vamos supor, não tem documento. O cara só tem o passaporte. Não tem como viver sem carro aqui, você está ligado? Pelo amor de Deus. Tem como, moto, carro... O máximo que você aguenta é dois dias. Você vê que não dá para fazer nada, você fala, cara... É o que eu falei, você pode morar dentro do carro, né? Mas... E às vezes tem oportunidade para o cara trabalhar. Ou, cara, você pode vir aqui? Não tem o carro. Não tem o carro. Porque é tudo 40 minutos. Exatamente. Então, sendo esse bem tão precioso, os caras fizeram parceria com o banco que eles conseguem metade da taxa dos juros para quem é indocumentado, por exemplo. Então, uma concessionária normal, a gente inclusive pagou isso. É 28%. 27%. Quase 28% de juros que você paga quando você parcela um bem aqui sem ser um morador legal, residente. E com essa operadora, chega a 14%. Além disso, os caras têm um esquema lá que eles têm pacote de garantia que você põe no carro. Então, você já viu essa parada de S-I-S? Sim. Sabe o que significa S-I-S? Ele falou... E os caras... Sabe o que significa S-I-S? Não. Do jeito que tá. Do jeito que tá. Do jeito que tá, meu irmão. Você comprou agora... Foi o que aconteceu com a gente. Você comprou o carro e... Não vem me encher o saco depois. Os caras não. Os caras soltam com um pacotezinho de garantia para você. E você escolhe, né? A garantia também. O tipo de garantia. Se você quer de um ano. Se não quer a garantia, entendeu? E eles desenrolam muito mais fácil, assim. Tem uma frota gigante, os caras. E, meu, é perfeito para você que tá querendo comprar o seu primeiro carro ou trocar o seu carro, fazer um upgrade. A Dora tá vendo um carro lá. Eu tô feliz com o carro que ela tá vendo? Não. Não tô. Mas é o carro dela. Eu não posso opinar. Mas a gente fala só de quem não tem documento. Mas quem tem documento também. Ele também tem um valor muito bom de juros. Aí o cara vai financiar num valor daqui. Partindo do pressuposto que ele já faz coisa boa para quem não tem, imagina para quem tem. Exatamente. Exatamente. É o que a gente vai fazer. Muito mais enrolado que o que a gente vai fazer. A gente vai comprar um carro com eles agora. Ó, já me chamam para fazer merchan. Deu até onde? Com certeza. Não, o Diego é bom fazer merchan. O Diego é bom, com certeza. Então, se você tá pensando em comprar um carro, considere a Authority. A Authority que tá aqui, ó, no QR Code que tá na tela. Tá também com as informações todas aqui embaixo. Você pode procurar o... O Júnior falou que quem for lá agora e falar que viu pelo DR, que ele vai dar tanque cheio e vai fazer uma massagenzinha no ombro. É, não. A gente sai dentro do carro. Eu acho que dá tempo de eu ir lá trocar o carro. Ele entra no banco de trás e ele faz uma massagem em você dirigindo o seu novo carro. Até você sair da concessionária. Tenho certeza que você vai adorar. Você vai ganhar essa massagem quando você for lá? Não. Eu dispenso. Eu dispenso o Júnior. O Júnior é meio modelão, o Júnior, viu? Trabalhava de modelo, cara. Ah, é? É, meu. Ele é forte, né? Ele é esse... Exatamente. Quero ver se ele tá fazendo dieta, hein, Júnior. Faz favor, acessa o portal lá, que você não entrou até agora, seu vagabundo. Então não tá fazendo. Tá tudo esperando, sei lá. Faz favor. Ô, Diego, voltando à história que eu... Peraí, cadê a música do final? Música do final da Autority, cara, do DR News. Olha aí que beleza, cara. Parece que eu tô numa rádio mesmo. Entendeu? Parece o programa lá do Danilo Gentil. É verdade. Me parece. Danilo Gentil.